Fala galerinha, hoje eu tô aqui pra mais uma nova série Eu ia parar com o jogo de Minecraft, galera Mas eu decidi que tem muita gente que gosta de Minecraft E eu tô com a nova série, galera Uma série de Minecraft sem mods, tá? 100% survival É, 100... Galera, 100 episódios Não conta como dias, tá galera? Mas 100 episódios, ou seja Eu tenho que zerar o Minecraft em 100 episódios E quando tiver jogando em off, não vai contar, tá galera? Quanto... Como episódio Mas... Quantos episódios gravados, entendeu? Então serão 100 episódios aí Pra mim poder zerar o Minecraft Se você já gostou da ideia Já deixa o seu likezão top Que isso aí me ajuda demais Beleza? Já divulga aí o canal pros seus amigos também, cara E é isso, bora lá, cara Ó, já tem aqui um cavalinho Bora lá, bora, bora, bora pro vídeo Cara, será que eu domo esse cavalo? Não tenho nada pra domar, né? Então vamos deixar aqui Galera, eu coloquei pra gente nascer numa mansão, galera Mas a gente tá num bioma de... De cogumelo Não sei se aqui vai ter mansão Nem nada, cara Mas a mansão deve estar escondida, né? Talvez lá pros cogumelos, cara Mas vamos lá, né, mano? Vamos lá Galera, sério É... Tem várias séries de Minecraft aí, cara Tem a nossa série de Minecraft Que era de... Minecraft... É... Zoológico Quem quiser assistir tem a playlist aí no canal Se você encontrar, beleza? E, cara, vamos lá Vamos lá Bom, galera Já tô sacrificando aqui as... As ovelhas, né, cara? Olha aí Bom, tem duas cinzas, galera Duas ovelhas cinzas Bom Cara, será que a gente já constrói uma briga, galera? Bom, como a gente tem que fazer um Minecraft em 100 episódios, né, cara? É... Eu tenho que ser bem rápido aqui Em pegar recursos Ir pro Nether E várias outras coisas, galera Então bora lá, bora Só bora, cara Só bora Bom, galera Já fiz também aqui o machado Assassinei aqui um pouquinho Me desculpa porquinho, mas Você alimenta, alimento, alimento Cara, meu, tá mais rápido, galera Colocando a minha eficiência aqui nele, galera Só pra ficar mais rápido pra gente pegar aqui, beleza? Mas não vou pegar isso não, galera Você sabe quando eu sou nuvem o Minecraft É, vamos lá Pegar aqui também, cara Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, irmão, pega Ih, travou, meu irmão Travou Já era, meu irmão Travou Não, não Travou de novo Isso, mano Pegar madeirinha E travou de novo Travou Aí, meu irmão Pra não pegar aqui também É pra gente ficar bem fundo de madeira, né, cara? Cara, eu no próximo episódio já quero encontrar ferro, cara Pra gente já encontrar diamante, sabe? Eu também quero achar mansão, galera Mansão abandonada Né? Mas ainda vamos fazer no próximo episódio, beleza? Ó, galera Tô dando super rápido aqui também, cara Vocês podem ver, ó Pegar aqui um boost Bom, vou ficar aqui por enquanto, cara Não sei se eu vou fazer alguma coisa aqui pra me ficar, galera Ó, já tem pedra aqui, isso é bom Só vou cavar um cantinho aqui, galera Pra me ficar, beleza? Colocar a portinha aqui pra gente Entrar Entrar O mapa também, né, galera? Pra gente Meu irmão, entra aí dentro da casa Caraca O cara não consegue entrar dentro da casa, meu irmão Pronto Pronto, galera Eu só tenho duas lãs Então não vai dar pra fazer aqui a A cama, né, galera? Se errou, cara Vou ter que passar aqui Vamos, galera Bom, galera Mas esse foi o primeiro episódio, beleza? Já tem aranha ali Né? Já tem uns Uns bichos E, cara Olha isso aqui, cara Ó, tem meio que uma caverninha aqui Não sabia disso, não Bom, vou ficar aqui até amanhecer, né? Tem carvão também Bom, galera Esse foi o primeiro episódio Espero que vocês tenham gostado, beleza? Espero que vocês curtam essa nova série E é isso Até o próximo episódio Valeu, falou e tchau